disponível para vocês depois, tá bom? Vamos lá. Vou aqui... Disponibilizar a minha tela para vocês. Pronto. Então, na aula passada, para quem assistiu, nós falamos sobre a importância de identificar morfologicamente e fisiopatologicamente a causa da anemia. Nós, inclusive, falamos sobre a importância de se lembrar e entender qual o significado das alterações do formato das hemácias, presença de inclusões eritrocitárias, de disposições eritrocitárias. Só para relembrar um pouquinho, deixa eu retornar aqui. Só um momentinho. Vamos lá. Então, na aula passada, nós falamos sobre a importância de se entender, de se analisar o tamanho e a cor das hemácias. E aí nós falamos sobre como fazer isso, né? O tamanho sempre se compara com o núcleo do pequeno linfócito e a cor se compara de acordo com o tamanho do alo central. Então, as hemácias, elas podem apresentar em tamanho normal, em tamanho pequeno, quando ela tem um tamanho menor do que o núcleo do linfócito, ou se apresentar de tamanho maior do que o núcleo do linfócito, chamado de hemácia macrocítica. Elas podem também se apresentar em formato aumentado e oval e também aumentado com pouco hemoglobina. O teor de hipocromia, que é a redução de hemoglobina interna, ela vai ser analisada pelo aumento do alo central. Quanto maior esse alo central, maior a hipocromia. E as alterações de formato, né? Como o codócito, que são as hemácias em alvo, também chamado de target cell, ou células em alvo. Elas são típicas de doenças que geram hemoglobinas instáveis, como talassemias, como hemoglobinopatia C, como anemia falciforme. O codócito, tanto o codócito quanto o drepanócito, são comuns em indivíduos com anemia falciforme. O equinócito é decoente da desidratação, esquizócito, decoente da lise de hemácias, que são pedaços de hemácias. Então, nós falamos disso na aula passada. E o porquê que isso é importante, né? Porque dependendo de qual alteração eu encontro, eu posso direcionar a minha investigação clínica para determinados grupos de doenças que geram anemias e alteram o formato de hemácias. Por exemplo, quando eu encontro hemácias de grandes... Alguém tem alguma dúvida aí? Está dando para ouvir? Eu vou só colocar o microfone de todo mundo no mudo, tá? Alguém está com o microfone ativado. Por exemplo, se eu encontro na lâmina do paciente... Encontro na lâmina do paciente hemácias gigantes, o paciente pode ter uma doença hepática ou indivíduos alcoólatras ou indivíduos com anemia megaloblástica, que é a carência de vitamina B9 e B12. Então, a gente terminou a aula passada, está nesse slide aqui. Vamos dar continuidade, então. Então, trazendo de volta o conceito de anemia, o que seria essa anemia? Então, a anemia, ela foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como um estado da redução da massa eritrocitária, ou seja, a redução da quantidade de hemácias no sangue do indivíduo. Ou também decorrente da redução dos níveis de hemoglobina, que é a proteína da célula vermelha, né? O pigmento vermelho do sangue que transporta oxigênio. Ou pode ser decorrente de ambos, tanto a redução de hemácias quanto a redução dos níveis de hemoglobina. Como que eu sei que esse paciente tem uma redução do número de hemácias ou redução do número de hemoglobina? Sempre eu vou comparar com os valores de referência que todo hemograma tem. O valor de referência para cada grandeza. Esse nível de hemoglobina, o valor de referência vai variar de acordo com a idade, né? Por exemplo, existem valores de referência para crianças, para adultos e para idosos. O valor de referência também vai variar de acordo com o sexo, masculino ou feminino. O homem tende a ter mais hemoglobina que a mulher, por dois motivos. Isso porque os hormônios sexuais masculinos aumentam a síntese de hemácias e também porque o homem não menstrua. Essa menstruação que acontece no sexo feminino reduz a quantidade de hemácias por perda, por hemorragia. E também o local onde o indivíduo mora em relação ao nível do mar. Indivíduos que moram a nível do mar, o ar atmosférico a nível do mar, ele é saturado de oxigênio. Já o ar atmosférico em regiões montanhosas, elas são um ar pobre em oxigênio. E indivíduos que moram em regiões montanhosas, eles acabam sintetizando mais eritropoietina do que o normal. Porque esse ar rarefeito gera uma hipóxia no indivíduo e essa hipóxia estimula a produção de hemácias. Então, indivíduos que moram em regiões montanhosas, eles tendem a ter mais hemácias que indivíduos que moram em regiões a nível do mar. Então, esses valores de referência, eles variam, por exemplo, de acordo com o sexo. Homens, o nível de hemoglobina considerado normal é 13, de 13 a 17. Indivíduos que têm nível de hemoglobina abaixo de 13 são considerados anêmicos, no caso de sexo masculino. indivíduos com hematócrito abaixo de 37. E indivíduos que têm um hematócrito abaixo de 39. Sexo masculino também são considerados anêmicos. Já para a mulher, hemoglobina abaixo de 12 ou hematócrito abaixo de 36. E de acordo também com o decaimento dessa taxa de hemoglobina, nós podemos classificar as anemias de acordo com a sua severidade ou de acordo com o grau. Então, de acordo com o grau ou severidade, as anemias são classificadas em branda quando a hemoglobina está baixa, mas essa queda não ultrapassa 10 gramas por decilitro. Anemias de grau moderado, o decaimento da hemoglobina fica entre 7 e 10 gramas por decilitro. E anemias de grau severo acontecem quando a hemoglobina está abaixo de 7 gramas por decilitro. Mas níveis muito baixos de hemoglobina, como níveis de 3 gramas por decilitro, são quase que incompatíveis com a vida. Indivíduos que têm uma hemoglobina de 3 gramas por decilitro quase não conseguem transportar oxigênio e quase não conseguem manter os seus órgãos funcionando. Indivíduos geralmente que têm uma hemoglobina abaixo de 3 é incompatível com a vida. Então, por mais que a gente consiga traçar valores de referência, cada laboratório deve traçar os seus valores de referência. É muito comum, e isso acaba causando dúvidas quando um indivíduo faz exame em um laboratório e depois faz o mesmo exame em outro laboratório e o valor de referência dá uma leve alterada. Mas isso é comum. É o ideal que cada laboratório faça o cálculo para determinar os seus valores de referência. A energia, como a gente já falou, é definida pela presença do número reduzido de eritrócitos na circulação ou um nível baixo de hemoglobina ou ambos. Sempre, lógico, comparando com os valores de referência. E o que isso acarreta? A redução dos níveis de hemoglobina. Acarreta na redução da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. E isso gera hipóxia em diversos tecidos. Essa anemia, ela pode ser causada por três condições, três grupos de doenças. Primeiro, ela pode ser causada por hemorragia, por perdas excessivas de sangue ou sangramento. Questões chamadas que, de acordo com a classificação fisiopatológica, são anemias de hemorragias. Outra condição que pode levar o indivíduo a evoluir para um estado anêmico, são doenças que geram destruição excessiva de hemácias, ou seja, induzem a hemólise do indivíduo. E o terceiro grupo, são doenças que geram deficiência na produção de eritrócitos. É chamado de eritropoese ineficaz. Essa deficiência na produção de eritrócitos pode ser causada por um defeito nutricional, como, por exemplo, carência de ferro ou carência de vitamina B9 e B12, ou um defeito na própria medula, como, por exemplo, de algumas anemias genéticas, como a anemia de falcone. Como eu já falei, inclusive em disciplinas anteriores, e eu reforço nessa disciplina, a anemia não é uma doença, mas ela é um estado fisiopatológico. Só que o indivíduo anêmico indica que ele tem alguma doença que está gerando anemia. Então, apesar da anemia não ser uma doença, ela é um sinal, um indício de que existe algum processo mórbido ou patológico que está alterando alguma função corporal. E essa anemia, ela pode ser dividida em três categorias. Os efeitos que a anemia proporciona. Primeiro, manifestações de comprometimento de transporte de oxigênio e mecanismos compensatórios. Então, o indivíduo vai manifestar sintomas de que o transporte de oxigênio está ineficaz, como, por exemplo, aumento do batimento cardíaco, aumento da frequência respiratória, dores de cabeça, fadiga aos menores esforços, tudo isso em consequência da hipóxia tessidual. E o corpo também pode gerar mecanismos compensatórios, como, por exemplo, o desvio do fluxo sanguíneo para órgãos mais nobres, gerando vasoconstrição em tecidos menos nobres, como a pele, e vasodilatação em tecidos mais nobres, como sistema circulatório, sistema nervoso, sistema digestório, sistema escritório. Outra consequência da presença da anemia são alterações nos índices eritrocitários. Que índices eritrocitários são esses? O hemograma, ele é dividido em três partes. Uma das partes do hemograma é o eritrograma. É a região do hemograma que avalia as hemácias. Então, nesse eritrograma, existem vários índices, como contagem de hemácia, hematócrito, níveis de hemoglobina, VCM, HCM, CHCM e RDW. Então, a anemia, ela vai alterar esses parâmetros eritrocitários. E o hemograma vai nos dar essas alterações. E o terceiro efeito que a anemia pode causar são os sinais e sintomas associados à própria doença que está causando essa anemia. A anemia, ela não surge sozinha, por isso que ela não é uma doença. A anemia é consequência de uma doença. Então, as manifestações dos sinais clínicos da anemia vai depender da gravidade que essa anemia possui. Os sintomas vão ser mais brandos em anemias brandas e os sintomas vão ser mais proeminentes e mais evidentes nas anemias severas. Vai depender também da velocidade do desenvolvimento desse estado anêmico. Então, se o estado anêmico ele evolui muito rápido, não dá tempo do corpo se adaptar a essa nova condição. Se for uma anemia de evolução lenta, o corpo, às vezes, vai se adaptando a essas novas condições e, às vezes, o paciente ele não manifesta tantos sinais. Lógico, também vai depender da idade do paciente, indivíduos mais debilitados como crianças e idosos tendem a manifestar mais sintomas e depende também do estado de saúde do indivíduo como um todo. Então, como eu falei, o organismo ele tende a se adaptar a essa condição de anemia para tentar evitar os efeitos deletérios, os efeitos ruins que a anemia promove. Então, o organismo ele se adapta em algumas em algumas condições que nós iremos falar. Primeiro, o organismo ele pode se adaptar ou evitar a evolução para o estado anêmico aumentando a síntese de eritropoietina. Então, o indivíduo que é anêmico ele tem baixa oxigenação no sangue e essa baixa oxigenação gera hipóxia. Essa hipóxia é percebida lá pelas células renais e essa hipóxia estimula a produção de eritropoietina. Então, é uma forma de o organismo se adaptar e evitar a evolução para o estado anêmico que é a síntese de eritropoietina aumentada. Outra condição de adaptação é o aumento da síntese de 2,3 de fosfoglicerato. Essa substância ela é produzida a partir do metabolismo da glicose. É um desvio do metabolismo da glicose encontrado nos eritrócitos. E essa substância a 2,3 de fosfoglicerato quando ela se liga com a hemoglobina ela reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Trocando em miúdos essa hemoglobina ligada a 2,3 de fosfoglicerato ela libera o oxigênio com mais facilidade. Então, em estados de hipóxia o indivíduo que sintetiza mais 2,3 de fosfoglicerato ele libera o oxigênio com mais facilidade da sua hemoglobina e isso facilita a oxigenação tessidual. E outra forma de adaptação do organismo é a redistribuição sanguínea como nós falamos no slide anterior. O organismo ele vai desviar o fluxo sanguíneo para os tecidos mais nobres o sistema nervoso central o sistema digestório o sistema excretor e o sistema respiratório vão ter mais volume de sangue para que esses órgãos continuem funcionando e vai ter uma redução do fluxo sanguíneo em regiões menos nobres como por exemplo a pele. Então, ocorre vasoconstrição nos vasos sanguíneos da pele e ocorre vasodilatação nos vasos sanguíneos que irrigam que levam sangue para os tecidos nobres. Além do mais o coração ele vai ter um débito cardíaco maior ele vai ter uma potência de absorção do sangue venoso e de distribuição do sangue arterial. Então, o batimento cardíaco vai estar mais potente para que essa circulação seja mais efetiva seja mais rápida e leve um pouco de oxigênio que tem na corrente sanguínea. Existem algumas condições que podem nos levar a erro. por exemplo, existem condições de hemoconcentração de perda de água pelo sangue que pode mascarar uma anemia. Isso pode gerar uma elevação da hemoglobina de forma artefactual. Por exemplo, um indivíduo desidratado que tem menos volume de água no corpo ele acaba tendo uma maior concentração de hemoglobina e isso pode falsear isso pode esconder uma anemia em indivíduo desidratado. Indivíduos que têm diarreia pelo mesmo motivo redução do volume de água no corpo. Também acontecem indivíduos com distúrbios intestinais perde muita água e o corpo o sangue acaba concentrando os níveis de hemoglobina. Indivíduos que fazem diálise peritonial indivíduos com acidose diabética porque urinam bastante o oposto também acontece indivíduos que têm um aumento do volume de água no corpo indivíduos que têm edema por exemplo isso acontece na gravidez isso acontece em indivíduos com anemias carenciais que essa hemodiluição pode gerar um falso positivo para anemia porque esse excesso de água dilui a hemoglobina do sangue e pode gerar um falso resultado de anemia indivíduos com insuficiência renal e cardíaca também tem edemas e isso pode gerar uma uma redução dos níveis de hemoglobina indivíduos que têm macroglobulinemia nós iremos falar dessa condição nas próximas aulas indivíduos que têm hipoalbuminemia porque inclusive eu falei na aula número 1 a albumina é a proteína mais abundante do corpo e essa proteína ela funciona como transportador a albumina é uma proteína transportadora mas a albumina também ela gera um coeficiente osmolar ela dá uma certa viscosidade ao sangue então indivíduos que têm baixa concentração de hemoglobina de albumina no sangue essa concentração osmolar cai e aí a água do sangue começa a migrar para os tecidos então os níveis normais de albumina mantém os níveis de água no sangue níveis reduzidos de albumina fazem com que o sangue perca a água para os tecidos é o que acontece por exemplo em indivíduos com doença hepática o indivíduo que tem doença hepática ele tem baixa produção de albumina já que a albumina é produzida no fígado e esses indivíduos eles têm edema generalizado por conta dessa hipoalbuminemia o hiperexplenismo também pode gerar um falso um falso positivo para a anemia o baço aumentado que é o que significa essa expressão hiperexplenismo o baço ele é um órgão linfóide ele tem ele participa do mecanismo de defesa do corpo e além disso o baço ele é um órgão hemato-caterético ele destrói células velhas do sangue não só hemácia mas leucócitos e plaquias e ele pode ser um órgão hematopoético na vida adulta ele pode recobrar a sua capacidade de sintetizar células do sangue já que ele fazia isso na vida fetal outra função que o baço promove é armazenamento de células do sangue então o que acontece o baço ele armazena plaqueta hemácias e leucócitos se o baço aumenta de tamanho logicamente ele vai armazenar mais hemácia mais plaqueta e mais leucócitos isso gera um fenômeno chamado de sequestro esplênico o baço ele sequestra mais células do que o normal e isso reduz a quantidade de células do sangue que estão na circulação reduz a quantidade de hemácias circulantes reduz a quantidade de plaqueta circulante reduz a quantidade de leucócitos circulantes como ele reduz a quantidade de hemácias circulantes ele pode gerar um falso positivo para anemia porque ele reduz a quantidade de hemácias na circulação e também a posição ortostática indivíduos que ficam na mesma posição como por exemplo indivíduos que estão acamados indivíduos que ficam sentados por muito tempo que estão na UTI por não se movimentarem eles acabam tendo uma retenção de líquidos porque a contração e relaxamento dos músculos da panturrilha auxiliam na circulação sanguínea principalmente no retorno venoso do sangue venoso para o coração então indivíduos que não se movimentam muito eles acabam tendo edema nos membros inferiores por conta dessa não movimentação e isso pode gerar um edema e consequentemente gerar um falso positivo para anemia quais são os exames laboratoriais que são utilizados para a suspeita e o diagnóstico diferenciado da anemia então esses exames eles são úteis para determinar a gravidade e a causa da anemia uma delas é a contagem de eritrócitos ou parâmetro E lá do eritrograma do hemograma essa contagem de eritrócitos é dada os resultados são dados em milhões por milímetro cúbico outro parâmetro encontrado no hemograma mais especificamente no eritrograma são os níveis de hemoglobina em 100 ml de sangue que é dado em gramas por decilitro é esse parâmetro que é o principal para o diagnóstico da anemia se o paciente tem menos hemoglobina do que o valor de referência ele automaticamente já é diagnosticado com anemia esses parâmetros fornecem informações inclusive sobre a gravidade da anemia como a gente falou nos slides anteriores a anemia ela pode ser classificada de acordo com a severidade em anemias brandas moderadas ou severas outra coisa que pode nos dar boas informações são as características desses eritrócitos como por exemplo o seu tamanho se as hemassas tem tamanho normal se as hemassas tem tamanho diminuído se as hemassas tem tamanho aumentado isso pode ser verificado tanto no hemograma analisando o VCM do paciente quanto na análise da lâmina de sangue comparando o tamanho da hemácia com o núcleo do linfócito pequeno se tem o mesmo tamanho são hemácias normocíticas se a hemácia tem um tamanho maior do que o núcleo do linfócito são hemácias macrocíticas se tem um tamanho menor do que o núcleo do linfócito hemácias microcíticas além do tamanho é importante avaliar a cor da hemácia se são hemácias que tem pouca cor chamadas de hipocrômicas mostrando que tem pouca hemoglobina se são hemácias que tem uma saturação normal de hemoglobina tem cor normal chamada de normocrômica e se são hemácias que tem excesso de hemoglobina tendo uma cor mais intensa são chamadas de hipercrômicas essa cor ela é avaliada também no hemograma pela análise do CHCM ou na lâmina do paciente de sangue do paciente analisando o halo central também é importante analisar o formato da hemácia lembrando que variações no formato da hemácia também chamadas de poiquilocitose pode nos dar pistas do que está da doença que está causando a anemia além de variações no formato presença de inclusões eritrocitárias como corpúsculos de Papenheimer corpúsculo de Rougo e Jolie corpúsculo de Reins presença de anel de Cabot e outras condições como pontilhado basofílico além disso é importante analisar a disposição eritrocitária as hemácias em indivíduos normais elas são encontradas na extensão sanguínea na lâmina do paciente de forma isolada as hemácias elas não se aderem umas às outras em condições normais por que elas não se aderem porque as hemácias elas são carregadas negativamente elas tem carga negativa e elas se repelem por terem a mesma carga essa repulsão eletrostática é chamada de fator zeta e o fator zeta ele pode ser anulado com o aumento de proteínas inflamatórias como por exemplo o fibrinogênio o fibrinogênio é uma proteína da cascata de coagulação e ela é uma proteína inflamatória o fígado produz em grande quantidade quando o indivíduo tem um processo inflamatório então o excesso de fibrinogênio ele anula o fator zeta porque o fibrinogênio tem carga positiva e as hemácias em indivíduos que tem excesso de fibrinogênio começam a se atrair formando empilhamento de hemácias chamados de Rouleau então se eu olho Rouleau na lâmina do paciente eu sei que aquele paciente provavelmente tem um processo inflamatório além da disposição eritrocitária em Rouleau as hemácias podem se encontrar agregadas formando amontoados aleatórios chamados de aglutinação e as aglutinações elas podem ser causadas por anticorpos que se ligam às hemácias gerando aglutinação com relação às anemias de baixa produção que é em decorrência de uma eritropoese ineficaz a gente pode dividir essas anemias de baixa produção em dois grupos as anemias de baixa produção que causam hemólise que são as genéticas exemplo talassemia alfa e talassemia beta e as doenças as anemias de baixa produção não hemolíticas como por exemplo a deficiência de ferro deficiência de vitaminas B9 ou B12 anemia esteroblástica anemia de doença crônica e as porfirias então a anemia ferropriva ela tem um interesse clínico muito grande por quê? porque é a anemia mais prevalente do mundo então é a anemia mais comum do mundo e também é mais fácil de tratar basta suplementar com ferro o diagnóstico precoce é muito importante dessa anemia ferropriva para evitar que o paciente evolua para estados mais graves e gerem complicações e manifestações sistêmicas a anemia ela pode ser causada por três condições primeiro o indivíduo tem anemia ferropriva porque ele tem uma má ingestão de ferro o alimento que ele ingere diariamente é pobre em ferro isso é muito comum em crianças que não comem salada não comem verduras não comem carne vermelha elas acabam tendo uma nutrição inadequada e pode evoluir para uma anemia ferropriva ingere menos ferro do que o corpo precisa diariamente a segunda condição que gera anemia ferropriva é uma má absorção ou seja o indivíduo ele ingere alimentos ricos em ferro só que o organismo dele não consegue absorver isso acontece principalmente em indivíduos que tem inflamações no estômago ou inflamações do intestino exemplo de inflamação no estômago a gastrite causada principalmente por agapilório e as inflamações intestinais como doença de Crohn enterite colite e infecções intestinais crônicas e o terceiro ponto que pode gerar uma anemia ferropriva no paciente é o sangramento crônico indivíduos eles podem ter anemia ferropriva porque eles perdem sangue e o sangue ele é um tecido riquíssimo em ferro é o tecido que tem mais ferro no nosso corpo então se a gente perde sangue a gente está perdendo ferro junto com o sangue então mulheres que tem uma hipermenorréia uma menstruação excessiva pessoas que tem hemorroidas pólipos intestinais gastrites úlceras gástricas que tem parasitas no seu intestino que geram espoliação do ferro como por exemplo a necatoria e causada e causada pelo necator americanos ou a ancilostomose causada pelo ancilostomododenale geram perda diária de ferro e consequentemente fazem com que o paciente evolua com uma anemia ferropriva tá e no mais é outros tipos de sangramento também podem gerar uma redução dos níveis de ferro no organismo em ambientes hospitalares é sempre importante fazer esse diagnóstico correto e diferenciar essas anemias ferroprivas de anemias causadas por infecções por inflamações e por alguns tipos de câncer que são chamados de anemias de doença crônica que nós iremos falar posteriormente então para a gente fazer o diagnóstico correto de um indivíduo com anemia ferropriva a gente precisa usar exames laboratoriais que nos ajudem a avaliar os níveis de ferro no organismo o indivíduo que tem anemia ferropriva ele tem redução de ferro no seu organismo e a gente utiliza alguns exames laboratoriais que avalia a presença de ferro em cada compartimento nós falamos de compartimentos que armazenam ferro na aula anterior então os compartimentos que armazenam ferro são quatro os três primeiros são os mais importantes o primeiro é o compartimento de uso e como que a gente avalia a quantidade de ferro nos eritróstos analisando o nível de hemoglobina do paciente se a hemoglobina estiver baixa quer dizer que tem pouco ferro no sangue outro compartimento que é importante analisar são os compartimentos de reserva são as proteínas que armazenam ferro como a ferritina e a hemociderina então a gente faz o doseamento em laboratório dessas proteínas se elas tiverem concentrações normais a quantidade de ferro no compartimento de reserva está normal se ela estiver reduzida a quantidade de ferro no compartimento de reserva está reduzida outro compartimento onde se encontra grande quantidade de ferro é o compartimento de transporte é a transferrina encontrada no sangue é a proteína que transporta o ferro e além de analisar os níveis de transferrina a gente precisa analisar também o grau de saturação dessa transferrina porque pode acontecer da transferrina estar em grande quantidade no sangue mas ela está vazia fazendo aí um comparativo bem grosseiro mas mais fácil de entender é como nos dias de feriado existem vários ônibus que estão circulando mas tem poucas pessoas no interior desses ônibus então é como se a transferrina fosse o ônibus e os assentos desocupados são a insaturação dessa transferrina então a gente calcula quanto de transferrina tem no sangue do paciente e o grau de saturação se ela está 10% saturada 50% saturada 90% saturada além do mais existe o compartimento de síntese que são os receptores lá dos eritroblastos que captam essa transferrina do sangue e utilizam essa transferrina para sintetizar hemoglobina esse receptor são encontrados nos eritroblastos aquelas hemácias imaturas que estão sintetizando hemoglobina ainda então quando você analisa esses compartimentos e todos esses compartimentos tem níveis reduzidos de ferro o paciente ele tem anemia ferropriva a gente consegue chegar a esse diagnóstico porque tem pouco ferro no reservatório de uso ou no reservatório pouco ferro no compartimento de uso pouco ferro no compartimento de transporte pouco ferro no compartimento de síntese então o paciente realmente tem redução dos níveis de ferro no organismo e essa anemia ferropriva ela não se instala de forma rápida ela se instala de etapas e ela vai cada etapa corresponde a uma redução ou depleção de um compartimento específico então desses quatro compartimentos que eu falei anteriormente desses quatro os três principais são os três primeiros reserva transporte e uso quando o paciente ele está evoluindo para um estado anêmico o corpo ele tenta preservar o principal compartimento que é o compartimento de uso então o compartimento de uso ele só vai reduzir quando todos os outros compartimentos estão reduzidos então vamos falar dos estágios da anemia ferropriva o primeiro estágio que é chamado de prelatente ocorre a diminuição do estoque de ferro então o organismo para ele não entrar rápido numa redução dos níveis de hemoglobina ele primeiro ele vai consumir todo o estoque do ferro todos os tecidos que armazenam ferro se o indivíduo ele tem deficiência de ferro primeiro ele vai usar os estoques então vai reduzir ferro no interior dos enterócitos lá no intestino vai reduzir ferro no interior dos hepatócitos lá no fígado e vai reduzir ferro no interior dos macrófagos encontrados no fígado no base na medula óssea como que essas células armazenam ferro porque elas possuem ferritina e hemociderina no seu interior mas nesse primeiro estágio os níveis de hemoglobina ainda estão normais os níveis de hemoglobina que é o compartimento de uso só vai cair no terceiro estágio que aí é onde a anemia ferropriva se instala de vez e começam a manifestar os sintomas da anemia ferropriva o segundo estágio o paciente ele já tem redução nos estoques e aí o segundo compartimento que vai que vai entrar em depleção é o compartimento de transporte então o indivíduo ele vai reduzir o ferro plasmático o ferro encontrado no sangue reduzir a saturação de transferrina ou seja essa proteína de transporte ela vai estar presente no sangue mas ela vai estar vazia e consequentemente se ela está vazia ela tem uma alta capacidade de transportar ferro porque um ônibus vazio tem uma capacidade de transportar muita gente comparado com um ônibus lotado onde não entra mais ninguém então no segundo estágio o paciente ele vai ter transferrina vazia no seu sangue e também ferro cérico reduzido ferro no plasma e consequentemente o paciente ele pode ter uma elevação da protoporfirina a protoporfirina é o anel M sem o átomo de ferro e no terceiro estágio ocorre a depleção do compartimento principal que é a depleção do compartimento de uso e é justamente aí que vai ocorrer a queda da hemoglobina e a instalação da anemia ferroprívo então como eu falei a anemia ferroprívo ela não se instala de maneira abrupta rápida ela se instala de forma crônica e gradual e aí depois desse terceiro estágio instalado o que vai acontecer e o que a gente vai observar no hemograma do paciente primeiro queda na contagem de eritrócito porque para produzir eritrócito precisa de hemoglobina e a hemoglobina começa a ter dificuldade de ser produzida por conta da quantidade reduzida de ferro no organismo segundo também é observado queda na quantidade de hemoglobina no sangue não só na quantidade de eritrócitos mas a quantidade de hemoglobina então os níveis de hemoglobina no sangue caem abaixo de 13 gramas por decilitro e aí é esse parâmetro que nos dá o diagnóstico da anemia níveis reduzidos de hemoglobina é o parâmetro principal para o diagnóstico de anemia o paciente também vai apresentar queda no hematócrito e o que seria esse hematócrito é o percentual de células sanguíneas células vermelhas no sangue se o paciente tem um hematócrito de 40% quer dizer que 40% do sangue dele é só célula vermelha se o paciente tem um hematócrito de 50 50% do sangue dele é só célula vermelha então geralmente esse indivíduo quando ele tem anemia ele tem um hematócrito abaixo de 35 33 ele tem hematócrito de 28 que também é um parâmetro importante para o diagnóstico da anemia no caso da anemia ferropriva o paciente vai apresentar VCM reduzido o VCM analisa o tamanho da hemácia por que o VCM vai estar reduzido porque as hemácias estão murchas com pouca hemoglobina se tem pouca hemoglobina a hemácia reduz de tamanho porque ela fica murcha e reduz também a sua cor porque a hemoglobina dá a cor da hemácia o paciente com anemia ferropriva também tem HCM reduzido o HCM analisa a quantidade de hemoglobina que cada hemácia tem então se a hemácia ela tem pouca hemoglobina ela vai ter o HCM abaixo do normal o CHCM vai estar reduzido também o CHCM avalia a concentração de hemoglobina ou saturação de forma mais leiga o CHCM analisa a cor da hemácia se o CHCM está baixo quer dizer que a hemácia está pálida se o CHCM está alto quer dizer que a hemácia está muito corada então como as hemácias do paciente com anemia ferropriva tem pouca hemoglobina elas tem são caracterizadas por hemácias pálidas além do mais o paciente com anemia ferropriva ele vai ter um aumento de RDW o RDW é um parâmetro do hemograma que avalia a homogeneidade da população eritrocitária ou seja se as hemácias têm praticamente o mesmo tamanho o RDW está normal se as hemácias têm tamanhos diferentes esse RDW está aumentado então o RDW aumentado é indicativo de anisocitose e o que significa esse nome é an negação isio igual citose tamanho então anisocitose significa desigualdade de tamanho das hemácias que é analisado na lâmina quando você olha hemácias de tamanho diferente ou analisado no hemograma quando você vê o RDW aumentado então esse RDW é um dos primeiros parâmetros que alteram no indivíduo com anemia ferropriva por que isso acontece eu falei na aula passada inclusive coloquei uma figura mostrando um macrófago no meio da medula óssea e esse macrófago está rodeado por eritroblastos por hemácias com núcleo e o que aquela figura representa ela representa um processo chamado de rofeocitose e o que seria essa rofeocitose é a saída do ferro lá do macrófago da medula óssea para os eritroblastos que estão iniciando a síntese de hemoglobina e essa distribuição de ferro pelo macrófago medular para os eritroblastos é uma distribuição desigual vocês já viram aquelas ações sociais em que as pessoas começam a distribuir alimentos brinquedos quem está perto de quem está distribuindo recebe mais e às vezes quem está distante recebe pouco às vezes nem recebe a mesma coisa acontece com o processo de rofeocitose os eritroblastos que estão perto do macrófago recebem quantidade normal de ferro eles vão sintetizar hemoglobina em quantidade normal e consequentemente eles vão dar origem a hemácias de tamanho normal e de cor normal já aqueles eritroblastos que estão distantes do macrófago recebem pouco o ferro sintetizam pouco hemoglobina e eles vão se transformar em hemácias pequenas e pálidas então aí eu tenho um dimorfismo celular eu tenho ao mesmo tempo hemácias de tamanho normal e cor normal e hemácias pequenas e pálidas decorrente dessa distribuição desigual do ferro na medula óssea pessoal vocês estão muito calados está dando para entender sim está dando para entender pessoal está dando para acompanhar estou falando estou tentando falar o mais lento possível para vocês conseguirem acompanhar vamos continuar então então quando a gente olha esse indivíduo o sangue desse indivíduo na na lâmina a gente olha algumas alterações quando a gente olha o sangue do paciente que está iniciando a anemia ferropriva o paciente ele ainda apresenta hemácias de tamanho e cor normal mas essas hemácias já estão com tamanhos diferentes tá ou seja o VCM do paciente ainda é normal mas o RDW do paciente lá no hemograma já está acima do normal mostrando que já tem ali uma desigualdade de populações de células vermelhas já na fase avançada da anemia ferropriva aí sim é observado além de hemácias de tamanho normal que é a anisocitose também é observado a anisocromia que é a desigualdade de cor das hemácias hemácias com tonalidades diferentes também é observado hipocromia que são hemácias pálidas e microcitose que são hemácias pequenas essa essa fase mais avançada só acontece quando o indivíduo tem um decaimento mais evidente da hemoglobina acontece quando os níveis de hemoglobina estão abaixo de 10 ou abaixo de 11 vai depender do sexo e é justamente nesse momento em que o paciente começa a manifestar sintomas da anemia ferropriva então aqui nós temos uma extensão sanguínea de um paciente com anemia ferropriva na fase precoce então já dá para ver que tem algumas hemácias aqui grandes que estão praticamente do mesmo tamanho do núcleo do linfócito essa aqui também está do mesmo tamanho mas tem hemácias pequenas uma hemácia pequena uma hemácia grande mas ainda tem uma coloração normal essa é uma extensão sanguínea de um paciente com anemia ferropriva na fase precoce o indivíduo ainda tem 12 11 miligramas de hemoglobina por decilitro já o indivíduo com a fase avançada da anemia ferropriva as hemácias estão muito pálidas o halo central toma quase todo praticamente todo o tamanho da hemácia então essas hemácias aqui elas estão vazias de hemoglobina o halo central que é a parte clara da hemácia no centro está praticamente tomando toda a hemácia mostrando que essas hemácias estão pobres muito pobres em hemoglobina diferente dessas aqui que o halo central corresponde em média a um terço do tamanho da hemácia e elas são muito pequenas também comparado com o núcleo do linfócito então são hemácias hipocrômicas a cor reduzida e são hemácias microcíticas o tamanho reduzido existe uma coloração especial que a gente analisa a medula óssea do paciente para verificar se tem ferro lá no macrófago que é capaz de ser distribuído para os eritroblastos essa coloração é chamada de coloração de pios e aqui nós temos a representação desses eritroblastos com ferro no seu interior ó essa tonalidade azul mostrando que esse eritroblasto conseguiu absorver ferro em quantidade normal então aqui nós temos a diferença a hemociderina encontrada no interior desses eritroblastos ligadas ao ferro agora nós temos uma medula óssea de um paciente que tem ferro né quantidade de ferro normal dá para ver aqui as regiões azuladas onde se encontra ferro e um paciente que tem pouco ferro ou ferro ausente na medula óssea então esse paciente não tem anemia ferropriva e esse aqui tem anemia ferropriva como que eu sei eu usei a coloração de pios aqui dá para ver a tonalidade azul mostrando onde tem ferro e aqui não tem tonalidade azul mostrando que não tem ferro então os exames laboratoriais que são utilizados para o diagnóstico da anemia ferropriva ou exclusão dela são os seguintes ferro cérico ferritina cérica transferrina cérica capacidade de ligação ou saturação além do receptor de transferrina percebam que cada um desses parâmetros avalia os compartimentos onde o ferro é armazenado ou onde o ferro é encontrado então o perfil do ferro é um conjunto de exames que analisam as regiões onde possui ferro no organismo e serve para confirmar a anemia ferropriva ou excluir a anemia ferropriva então o ferro cérico que é o primeiro deles corresponde à quantidade de ferro que tem no sangue então por exemplo um homem adulto ele tem que ter de 65 a 175 microgramas por ml de ferro no sangue se tiver abaixo disso quer dizer que ele tem pouco ferro no sangue a ferritina cérica é a proteína que armazena o ferro no interior dos macrófagos e hepatócitos e enterócitos ela é encontrada no homem numa concentração de 22 nanogramas a 322 e o paciente que tem ferritina cérica reduzida provavelmente tem anemia ferropriva a transferrina é a proteína que transporta o ferro no sangue a quantidade normal é de 200 a 360 miligramas por decilitro a capacidade de ligação ao ferro é o quanto que essas transferrinas conseguem absorver ainda de ferro quanto mais vazias estiverem essa transferrina maior será a sua capacidade de ligação ao ferro já a saturação de transferrina é o oposto a saturação indica quantos por cento essa transferrina está ocupada e o receptor de transferrina são os receptores lá dos eritroblastos da medula óssea que conseguem captar essa transferrina do estroma para ser utilizado na síntese de hemoglobinas então o indivíduo que tem anemia ferropriva como que vai ser encontrado esse perfil do ferro anemia ferropriva o indivíduo vai ter ferro cérico reduzido ferritina cérica reduzida transferrina reduzida aumentada perdão a transferrina vai ficar aumentada por quê? porque o corpo compensar como? produzindo mais transferrina porque se o organismo ele conseguir absorver mais ferro lá do intestino esse ferro ele vai ser rapidamente transportado e rapidamente utilizado então é uma forma de compensar o corpo ele produz mais transferrina mas por mais que ele produza mais transferrina a capacidade de ligação ao ferro vai estar aumentada quer dizer o paciente tem mais transferrina mas ela vai estar vazia e se ela está vazia a saturação de transferrina está baixa e o receptor de transferrina também vai estar reduzido então é assim que se manifesta o perfil do ferro de pacientes com anemia ferropriva outra doença que gera uma baixa produção de hemácias é a anemia megaloblástica a anemia megaloblástica ela é causada pela baixa concentração de vitamina B9 ou vitamina B12 no organismo então a vitamina B9 ela é encontrada em alimentos de origem vegetal é necessário que o paciente um paciente com uma alimentação saudável ele consegue ingerir de 200 a 250 microgramas de ácido fólico por dia e o corpo necessita de 10 a 150 microgramas de ácido fólico por dia e o organismo ele tem um estoque de ácido fólico que pode durar até 4 meses esse estoque é de 10 a 12 miligramas de ácido fólico distribuído pelos tecidos já a vitamina B12 ela é encontrada em alimentos de origem animal o indivíduo com alimentação saudável consegue ingerir de 7 a 30 microgramas de ácido de vitamina B12 por dia mas o corpo só precisa de 1 a 2 microgramas e o estoque do paciente do organismo pode durar de 2 a 4 anos então o corpo tem uma reserva de 2 a 3 miligramas de vitamina B12 e onde que é encontrado esses alimentos o que pode causar essa baixa quantidade de vitamina no organismo geralmente é causado pelo déficit nutricional uma baixa ingestão ou às vezes o paciente ele tem uma ingestão adequada mas o organismo não consegue absorver isso acontece por exemplo em doenças gástricas e em doenças intestinais a carência de ácido fólico é causada também por uma ingestão baixa uma má absorção ou um aumento do consumo então quando o corpo está produzindo muita célula ele acaba usando muito o ácido fólico e isso pode ter aumentar a necessidade de absorção de ácido fólico e também algumas drogas bloqueiam o metabolismo do ácido fólico como o metotrexato e alguns antibióticos também impedem que o corpo utilize o ácido fólico pessoal me lembrem do intervalo de vocês viu senão eu passo direto você sabe como é que eu sou eu estava até juntando mas o intervalo não é oito e meia falta 20 minutos você é Hernandes não é? Hernandes né? quem é que estava falando de intervalo agora? Hernandes tinha que ser o esfomeado do Hernandes já já eu te dou intervalo eu estou até de direto que bom Deus te conserve assim só continuando aqui pessoal depois a gente dá intervalo então a anemia megaloblástica ela pode ser causada ou pela deficiência de vitamina B12 ou deficiência de ácido fólico no caso da vitamina B12 ela pode ser causada por doenças autoimune e isso gera também sintomas neurológicos a gente vai já falar o exame do paciente que tem deficiência de anemia carece de vitamina B12 ele apresenta uma língua uma língua careca né? uma língua sem vilosidades lisa toda inflamada chamada de glossite e também alterações da sensibilidade vibratória né? um distúrbio neurológico o hemograma do paciente apresenta uma anemia macrocítica ou seja uma anemia queda de hemoglobina e macrocítica porque VCM aumentado hemácias grandes o paciente também vai apresentar redução de neutrófilos e também pode apresentar redução de plaquetas os neutrófilos estão velhos com segmentos aumentados o chamado de neutrófilo hipersegmentado então o neutrófilo é uma célula né? granulocítica que tem de dois até cinco segmentos o indivíduo que tem anemia por carência de vitamina B9 ou B12 ele vai apresentar poucos neutrófilos na circulação e esses neutrófilos tem mais de cinco segmentos geralmente seis sete oito nove mostrando que esses neutrófilos estão velhos porque quanto mais tempo o neutrófilo fica na circulação mais segmentação ele vai produzir então o paciente vai apresentar hemácias macrocíticas aqui como representado por essa seta hemácia gigante essa outra hemácia aqui por quê? porque a deficiência de vitaminas B9 e B12 gera supressão de mitose eu falei na aula passada que toda vez que o DNA vai se duplicar ele precisa de timina e a timina é sintetizada na presença de ácido fólico e vitamina B12 já a deficiência de ácido fólico é causado principalmente em gestantes por conta do aumento da demanda porque a gestante precisa de ácido fólico para atender a demanda dela e a demanda do embrião que está crescendo se ela se multiplicando ali indivíduos que tem anemia hemolítica também tem um aumento da demanda porque se tem muita hemácia sendo destruída a medula óssea precisa produzir muito mais hemácias para compensar essa perda e ao produzir mais hemácias do que o normal ela consome mais ácido fólico indivíduos etilistas né alcoólatras o alcoolismo reduz a captação de ácido fólico pelo estômago e também algumas drogas reduzem bloqueiam o metabolismo do ácido fólico o paciente também vai apresentar a língua careca no exame físico e o hemograma do paciente também vai apresentar anemia de anemia hemoglobina baixa macrocítica porque o VCM está aumentado hemácias gigantes também vai gerar redução de neutrófilos e de plaquetas e esses neutrófilos estarão hipersegmentados com mais de 5 segmentos como o verificado aqui na figura que tem 1 2 3 4 5 6 7 segmentos então esse neutrófilo aqui é um neutrófilo hipersegmentado comum na anemia megaloblástica então aqui nós temos por exemplo o metabolismo do ácido fólico ó o ácido fólico vai ser utilizado para sintetizar o tetraído folato esse tetraído folato vai ser utilizado para sintetizar os nucleotídeos de timina do DNA para duplicar o DNA os nucleotídeos de adenina de guanina e citosina não precisam de ácido fólico mas o nucleotídeo de timina precisa do ácido fólico para dar a origem ao tetraído folato e existem alguns medicamentos que bloqueiam a utilização do ácido fólico como por exemplo o metotrexato que é um imunossupressor em pequenas concentrações mas em altas concentrações ele pode ser considerado um quimioterápico utilizado inclusive no tratamento de câncer porque as células cancerígenas se multiplicam rápido e se eu bloquear a duplicação do DNA pelo metotrexato eu reduzo a taxa de mitose das células cancerígenas facilitando assim o tratamento então a anemia megaloblástica é causada pela vitamina B12 ela é causada por desnutrição né como nas avitaminoses mas também pode ser causada por um defeito na absorção principalmente inflamações do estômago porque a vitamina B12 para ser absorvida ela precisa o estômago precisa produzir o como é o nome da substância meu Deus fator intrínseco esse fator intrínseco se liga à vitamina B12 e é absorvida pelo intestino então se o organismo o estômago está inflamado ele reduz a produção de fator intrínseco e reduz também a absorção de vitamina B12 então o indivíduo que tem uma anemia causada pela carência de vitamina B12 pode ser causada por uma mucosa gástrica inflamada e também pode ser causada por doenças autoimunes então exemplo de condições que podem gerar anemia megaloblástica defeitos nutricionais como indivíduos que adotaram o vegetarianismo doenças que causam uma absorção como doenças gástricas carência de vitamina B9 e B12 ou doenças congênitas da não produção do fator intrínseco que é aquela substância que é produzida pelo estômago que facilita a absorção indivíduos que fizeram cirurgia de estômago uma gastrectomia como por exemplo a cirurgia bariátrica ele reduz a produção de fator intrínseco e consequentemente reduz a capacidade absortiva da vitamina B12 inflamações intestinais como diverticulite estenose inflamações de um modo geral do intestino reduz também a absorção de vitamina B12 inflamações crônicas como doença de Crohn enterite escolite ulcerativa tudo isso reduz a absorção de vitamina B12 e também infestação pela tênia de peixe né de filobotrium latus a tênia de peixe nome científico de filobotrium latus o indivíduo ele se contamina quando ele come carne peixe cru essa essa infestação né ela era rara no Brasil porque o brasileiro não tinha o costume de carne de peixe mas né com o advento a adoção da culinária asiática né no Brasil né muitas pessoas consomem sushi e o sushi ele é feito com carne de peixe crua se essa carne de peixe estiver contaminada com cistos né de filobotrium o paciente ele pode se contaminar com a tênia do peixe nome científico de filobotrium latus já a carência de vitamina B9 ela também pode ser causada por uma baixa ingestão indivíduos alcoólatras e indivíduos desnutridos ou uma baixa absorção em indivíduos que tem doença celíaca ou um aumento da demanda esse ácido fólico está baixo no organismo porque o organismo está consumindo muito ácido fólico em por exemplo mulheres grávidas anemias hemolíticas principalmente anemias hemolíticas hereditárias e também pode ser causada por um a utilização de medicamentos que bloqueiam o metabolismo do ácido fólico como por exemplo o metotrexato e a pirimetaminas as pirimetaminas também bloqueiam o metabolismo do ácido fólico e impedem a síntese do timidilato que é a letra T do DNA então aqui nós temos indivíduos que podem gerar anemia nutricional ou condições que podem induzir uma anemia por deficiência de vitamina B9 indivíduos que tem deficiência nutricional como idosos avançados indivíduos pobres que fazem dietas especiais indivíduos que tem uma má absorção intestinal um processo inflamatório no intestino como intolerância ao glúten doença de Crohn ressecção jejunal uma série de condições que acometem o intestino ou pelo excesso de utilização como gravidez lactação prematuridade e algumas doenças como anemias hemolíticas cânceres doenças inflamatórias também pode ser causada pela perda excessiva de ácido fólico pela urina em indivíduos com doenças hepáticas insuficiência cardíaca congestiva e também o uso de alguns medicamentos como anticonvulsivantes sulfas salazinas e condições mistas hepatopatia e alcoolismo ou um tratamento intensivo vamos dar um intervalo aí de 10 minutinhos tá e voltamos já tranquilo 10 minutos são 8h20 8h30 de volta combinado? combinado combinado ótimo certo certo tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto